Essa mulher estava escutando barulhos que vinham do sótão da sua casa todas as noites. Ela e o namorado que já se parece com o próprio bicho resolveram tomar... Ai, esse cara da Ana é muito da hora, velho. Existe mitos e lendas de criaturas ainda desconhecidas andando pelo mundo. Como o pé grande. O monstro do lago Ness. Fake. Alienígenas. Fake. O chupa-cabra. Fake. Só faltou mostrar a NASA. Esses são cinco criaturas misteriosas capturadas em vídeo. Uma aparição bizarra de uma criatura foi numa floresta na Pensilvânia. Moradores há dias estavam preocupados com sons estranhos que vinham da floresta durante a noite. Ai, gemidos, viu? Um morador deu uma de marcha e resolveu entrar na floresta. Eu não entrava nem por uma chonga de ouro. Mas o cara foi de graça. E foi isso que ele encontrou. Se eu visse um troço desse no meio do mato eu iria ter uma diarreia instantânea. Lógico, né? Você é o Beto? Lá ele é conhecido como o pé grande albino da Pensilvânia. E não foi a primeira vez que ele foi visto. Outra criatura muito estranha também foi filmada. Foi no condado de Merseyside na Inglaterra. Residentes da cidade estavam reclamando de barulhos bizarros que vinham de dentro dos esgotos. Algumas pessoas chegaram até filmar para mandarem para as autoridades investigarem. Tô tocando flauta no bueiro. Pesadelo na cozinha? Parece um som vindo direto de... Sua mãe tá cozinhando? ...um filme de terror. Essa foi outra gravação de outra pessoa. Parece que está tendo algum tipo de bacanau de cabras lá embaixo. Depois de muitas reclamações a companhia de esgoto da cidade resolveu mandar um drone para investigar os barulhos. E foi isso que eles encontraram. Ah, só pode ser brincadeira. Isso eu não acredito que os caras... Olo 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 Uma das coisas mais bizonhas que eu já vi. E esse bicho foi visto correndo em outras partes dos esgotos. Olo Talvez seja mais de um. E seja lá o que for. Continua o mistério até os dias de hoje. O próximo eu não tenho muitas informações. Tudo que eu sei é que dois retardados resolveram entrar numa antiga casa... Abandonada, pois havia relatos de grunidos e sons estranhos vindo da casa durante a noite. E o que eles viram? Não tem explicação. Por que você não aplicou um chute na cara, irmão? Olo Olo Não tem que imaginar um troço desse correndo atrás de mim. Esse maluco estava numa espécie de zoológico de coisas do Tinhoso. Lá disseram que eles tinham uma criatura humanoide que foi encontrada vagando na floresta. Ok, então eu estou em um zoológico de zoológico de Zoológico. E eu vou fazer uma mania. Eles têm uma criatura realmente estranha. Parece que é um tipo de deforma humano. Eu vou tentar fazer isso. O vídeo abruptamente acaba. Parece que o bicho estava sofrendo maus tratos já que ele estava agimendo. Como isso for na Romênia, um país praticamente isolado e rural. É bem possível que um troço desse estava vagando pela floresta e alguém capturou. Coisa sinistra. Outra figura humanoide estranha foi vista no meio de uma floresta, no interior da Espanha. A história por trás do vídeo é que duas pessoas estavam explorando o matagal para gravar algum documentário. Eles começaram a escutar sons estranhos vindo de dentro da mata. E encontraram alguns pássaros mortos. Mais à frente, eles avistaram esse ser. Apesar do vídeo ser de 2006, ele só foi liberado ao público em 2011. E o que era aquilo, continua sendo um mistério até os dias de hoje. E agora me respondam. Acreditam que seres bizarros e criaturas ainda desconhecidas pelo homem possam estar vagando por aí? Porra é essa, cara? Eu sinceramente, acho que não. Pra mim, isso é tudo um monte de mentira fedida. Esse aqui deve ser um retardado com máscara de carnaval correndo pelo mato. Esse bicho provavelmente deve ser a porra de um mendigo que vive no esgoto, comendo resto de comida e merda que cai lá. Isso aqui eu não sei. Essa coisa deve ser um índio que foi sequestrado, rasparam a cabeça dele e o zoológico apresenta o coitado como se fosse uma aberração. E esse aqui deve ser um mendigo que tava cagando e esses manés foram perturbar. Pronto, tudo tem explicação. Se gostaram, deem aquele like padrão e comentem qualquer coisa. 5 criaturas misteriosas capturadas em vídeo parte 2. A história do primeiro vídeo, é que um morador estava escutando barulhos estranhos durante várias noites. E os sons vinham de dentro de uma casa abandonada que ficava perto do da dele. O corajoso então resolveu investigar. E o que encontraram lá, foi assustador. Que diabo é isso? Seja lá o que for, não estava mais lá no dia seguinte quando os meninos voltaram. Esse aqui foi no Canadá. Algumas pessoas estavam escutando vários barulhos estranhos vindo de dentro de um cano de esgoto. E claro que um grupo de pessoas resolveram tentar descobrir o que era. E então eles viram isso. O que será que era isso? Será que era um bicho parecido com aquele do esgoto do vídeo anterior? Seja lá o que for, só sei que botou o grupo para correr igual pobre correndo em mercado em liquidação. Essa mulher estava escutando barulhos que vinham do sótão da sua casa todas as noites. Ela e o namorado que já se parece com o próprio bicho resolveram tomar... Ah, esse cara da Ana é muito da hora, velho. Essa mulher estava escutando barulhos que vinham do sótão da sua casa todas as noites. Ela e o namorado que já se parece com o próprio bicho resolveram tomar coragem e subir no sótão para descobrir o que é. Foram lá assustar o bicho. Mulher lazarenta, ela está assustada, mas parece que ela está dando risada. Ele não achou nada lá em cima. Mas quando ele foi sair, essa coisa apareceu atrás dele. Oi! Olha que desgraça! E um caso bem parecido com esse aconteceu lá nos Estados Unidos. Segundo o morador, ele já estava ouvindo barulhos há um tempo vindo lá de cima. Salve, Vitor! Tamo junto, irmão! Quando foi ver o que era, se deparou com essa coisa. Alô? Oh, meu Deus! Credo. Uma coisa que eu sempre tive medo desde criança era de E.T. Ficava apavorado em imaginar que possa existir esses anões deformados e cabeçudos lá fora no espaço. Medo desses cabeças de Golan de me levarem à força. E enfiarem uma sonda no meu rabo. A história do próximo vídeo conta sobre um disco voador que supostamente caiu nos Estados Unidos e de todos os E.T.s que se embossetaram. Somente um sobreviveu. Muitos anos depois, um militar vazou em um vídeo que mostra um dos E.T.s sobreviventes sendo estudado. Ah, cara, não é possível isso, velho. Não, de verdade, cara. Sem brincadeira, nego, pensa que a gente é idiota, cara. Não tem outra explicação disso daqui. E a gente é, né? Mas, mano, olha isso, velho. Esse é o vídeo vazado. Ai, mano, do céu. Olha lá, cara. Os cientistas estavam tentando se comunicar com E.T. Tentavam conversar com ele telepaticamente de alguma forma. E você? Acha que realmente possa existir essas criaturas vagando por aí? Eu sinceramente, tenho certeza que não. Como eu disse no outro vídeo, isso tudo aí é um monte de mentira para enganar os outros. E é sempre assim. Praticamente todos esses vídeos e aparições são filmadas com uma câmera de merda pior que a TechPix. Essas imagens horríveis que tu não enxerga porra nenhuma. É tudo invenção e lorota para deixar as pessoas com medo. Esse cabeçudo aqui, por exemplo, deve ser um cearense deformado preso em um cativeiro. Isso aqui é a desgraça de um mendigo que só queria dormir em meio às bostas no esgoto. E esses caras foram atrapalhar. Isso deve ser um velho drogado de óculos escuros. Isso aqui é uma capivara. E isso aqui parece a bola do meu saco raspado. Pronto, tudo tem explicação. Bom, como vocês já sabem... Muito bom. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri